Estamos de volta com mais um Meio Norte Repórter. Uma nação com orçamento financeiro comprometido. Assim está a sociedade brasileira. A renda até aumentou, mas também cresceram os gastos em função das diversas modalidades de facilitação do crédito. Resultado, no início de 2013, 61% das famílias brasileiras estavam endividadas. Segundo pesquisa realizada pela Fé Comércio, 63% dos brasileiros gastaram mais do que podiam em 2013 e fecharam o ano com dívidas em atraso. Baseado em uma tendência nacional, o Tribunal de Justiça do Piauí realizou uma pesquisa cruzando dados colhidos junto ao Banco do Nordeste, Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Federação do Comércio. E a constatação foi preocupante. O Meio Norte Repórter ouviu as principais entidades ligadas ao setor do comércio e, claro, os consumidores. Endividamento é o tema de hoje do Meio Norte Repórter, que está no ar. O sinal vermelho está ligado. A constatação é do Tribunal de Justiça, que realizou um acompanhamento do endividamento da população de Teresina. Mais de 134 mil famílias que ganham acima de 10 salários mínimos foi o alvo da pesquisa. Desse total, mais de 50% estão endividadas. E o pior, o endividamento no cartão de crédito chegou a atingir 83% dos entrevistados. O levantamento é realizado periodicamente pelo Tribunal de Justiça do Piauí, a partir de dados colhidos junto ao IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Banco do Nordeste e Federação do Comércio do Piauí. E são preocupantes. Segundo o coordenador dos estudos e pesquisas sociais da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, professor Willem Carvalho, em maio de 2014, 58,3% das famílias com renda acima de 10 salários mínimos tinha mais de 50% da renda comprometida. São famílias super endividadas. E o maior vilão é o cartão de crédito. Quando levado este aspecto em consideração, a dívida das famílias terezinenses ultrapassa a média nacional e chega a 79,7%. A média nacional é de 73,9%. A grande preocupação é esse crédito fácil. Então, cartões de crédito são enviados para a residência, facilidades no comércio. E isso deve ser evitado, garantindo principalmente compra à vista e pagamento que está todo o seu cartão para evitar exatamente esse acúmulo de dívidas de cheque especial, carnês, que são os vilões. Cartão de crédito, cheque especial, carnês, conta de telefone, carro e casas. Agosto registrou em Teresina mais de 34 mil famílias que estão com dívidas em atraso. A enfermeira Teresinha Sepúlveda, que lida diariamente com famílias, pois atua na atenção básica, observa que a facilidade de crédito foi um dos fatores que contribuíram para o endividamento das pessoas. Muitas famílias simplesmente perdem o controle. Pela facilidade de crédito que está sendo fornecido hoje, as famílias se iludem pensando que vão conseguir pagar e acabam não conseguindo. Por isso, tanta a percentagem de pessoas endividadas no Estado. Principalmente as pessoas, a partir dos 60 anos, os idosos, eles abrem muito crédito. A gente vê muito como da área da saúde, vê muito que os idosos estão endividados. Em vez de ter uma vida tranquila no final da vida, eles estão hoje mais ainda endividados. O último relatório aponta uma pequena queda. 57,7% das famílias de Teresina estão endividadas. Isso representa 134.622 famílias com renda superior a 10 salários mínimos. E dessa vez, o endividamento no cartão de crédito subiu de 79,7% em maio para 83% em agosto. A média nacional é de 75,8%. Quando se leva em consideração o comprometimento da renda, 58% das famílias comprometem mais de 50% do que ganha em Teresina. Enquanto no Brasil, essa média é de apenas 21% das famílias. Olhando para esses números, o Tribunal de Justiça abre literalmente as portas para ajudar as famílias nesta situação. Em 2011, foi baixada uma resolução para mediar uma campanha de negociação entre devedores e credores. Nós queremos exatamente a redução do endividamento familiar. Para isso que o Tribunal de Justiça já emitiu uma resolução número 40, de 2011, e um provimento da Corredoria número 29, de 2014, no sentido de assegurar as famílias endividadas que procurem o poder judiciário, procurem os juizados cívicos e criminais para promover a conciliação. Então, o Tribunal, através de campanhas, de cursos, de orientação, quer garantir que as famílias endividadas possam recorrer à Justiça para ver suas dívidas quitadas de forma a garantir a sua sobrevivência. Das mais de 130 mil famílias endividadas em Teresina, 10.098 delas, o que corresponde a 4,3%, não tem condições de pagar o que deve. O Tribunal de Justiça voltou a baixar uma nova resolução número 29, em 2014, que determina a juízes o acompanhamento no processo de mediação dessas dívidas. Para isso, o Tribunal precisa ser procurado no juizado cível e criminal pelas famílias devedoras. A pessoa que se sinta endividada, sem condições de pagar, quitar suas dívidas, pode buscar. Quero dizer com muita alegria que uma parceira nossa está de volta. Estamos falando da Avis Rentiacá, a melhor locadora de veículos do país. Para você que quer conforto e tranquilidade na hora de alugar um carro. Então, não tenha dor de cabeça e preocupação. Visite a Avis Rentiacá, que fica localizada na Avenida Centenário, em frente ao aeroporto de Teresina. Vamos ver mais detalhes no comercial. Avis quer dizer sossego. Quem quer sossego, quer Avis Rentiacá. Nossos carros são novos e nossos preços são incomparáveis. Para passear ou viajar com tranquilidade e sem complicações, passe na Avis Rentiacá. Avenida Centenário, 1810, 3216-5757. E-Box Aeroporto, 3214-3125. Avis, fazemos mais por você. Você vai ver depois do intervalo o que pensam os representantes dos segmentos de mercado. Nós ouvimos a Câmara dos Dirigentes Logistas, o Sindicato dos Logistas e também o representante da Associação e do Sindicato dos Supermercados. Quais são os impactos do endividamento da população no consumo de produtos? Até que ponto isso pode afetar a atividade comercial? Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho